Olha só rapaziada, presta atenção nesses números que eu vou trazer aqui pra vocês, das principais referências do Atlético, dos principais destaques do Atlético na temporada. O Atlético, de maneira geral, na temporada ele tem ainda um aproveitamento muito bom, apesar dos últimos resultados, foram duas derrotas, já são cinco derrotas na temporada, mas o Atlético ainda tem um aproveitamento de 77% na temporada. Se o Atlético tivesse esse aproveitamento, por exemplo, no recorte do Campeonato Brasileiro, provavelmente a gente seria campeão brasileiro, mas óbvio, a gente sabe que é um aproveitamento muito potencializado também, graças à campanha invicta no Campeonato Paranaense, mas querendo ou não, são 77% de aproveitamento na temporada. O Atlético com o Terange na temporada, o Atlético ele tem um pequeno acréscimo, o Atlético ele vai pra 78% de aproveitamento com o Terange na temporada e tem outro destaque nesse aproveitamento que é o Christian. O Christian também melhora o aproveitamento do Atlético com 78% de aproveitamento na temporada. Então a gente tá falando de duas peças que hoje a gente entende que são peças fundamentais, são peças que constroem esse meio campo do Atlético como um tudo. Aí tu vai pro Vitor Roque. Lembrando que o Vitor Roque ele não jogou boa parte do Campeonato Paranaense, o que diminui um pouco a média dele. O Vitor Roque ele tem 66% de aproveitamento na temporada. O Atlético com o Vitor Roque em campo, lógico, né? E assim, sem o Vitor Roque eu imaginaria que esse aproveitamento seria pior, porque o Vitor Roque ele foi extremamente influente na construção desse 66% de aproveitamento. O Atlético com o Fernandinho na temporada, que a gente vem batendo na tecla, que é o melhor jogador do Atlético na temporada, que vem sendo um dos grandes destaques ou o grande destaque do Atlético na temporada, o Atlético tem 80% de aproveitamento com o Fernandinho. E o Atlético jogando na Arena da Baixada, que é o grande protagonista desse vídeo, e se duvidar o grande protagonista do Atlético na temporada, o Atlético ele tem 91% de aproveitamento na Arena da Baixada na temporada. E por que eu vim trazer esses números? Exatamente pra potencializar e mostrar pra vocês como a Arena é fundamental na maneira como o Atlético se comporta. Por que o Atlético tem 91% de aproveitamento na Arena da Baixada? Porque todo mundo sabe que o Atlético é um dos times que tem o principal fator casa do futebol brasileiro hoje. Se não é o principal, é um dos principais. Você tem o Allianz Parque ali muito forte, você tem o Maracanã muito forte, o Mineirão muito forte, mas a Arena da Baixada é diferente. Eu acho que é um estádio muito específico no futebol brasileiro. Pela proximidade da torcida ao campo, pela pressão que a torcida do Atlético historicamente faz, pela relação que existe ali da torcida do Atlético com o Caldeirão. A torcida do Atlético se orgulha de ser um Caldeirão, a torcida do Atlético participa muito do jogo, é muito ativa ali na Arena da Baixada. E eu acho que todos esses fatores, eles são o principal motivo do Atlético não se acanhar na Arena da Baixada. A gente não pode ver, e eu acho que a torcida durante a partida, ela de certa forma não deixa o Atlético ter a postura que ela teve contra o Atlético Mineiro no Mineirão, não seria a mesma postura na Arena da Baixada como não foi. A mesma coisa com o Fluminense no Maracanã. Então, assim, hoje se tu parar pra pensar, qual é o fator que faz o Atlético ser mais agressivo? Qual é o fator que faz o Atlético ser mais propositivo? Qual é o fator que faz o Atlético ir mais pra frente? A Arena da Baixada. Assim, eu acho que existe, óbvio, um conforto ali da torcida do Atlético, dos jogadores do Atlético, de todo mundo que tá ali de estar se sentindo em casa, mas eu acho que existe parte daquela tradição. O Atlético na Arena da Baixada não pode se acanhar, o Atlético na Arena da Baixada não pode encolher. E eu acho que essa lei silenciosa, que não tá escrito em lugar nenhum, mas ela ronda nossas cabeças, ela faz o Atlético fazer partidas muito boas, por exemplo, como fez contra o Botafogo, onde foi um Atlético agressivo, onde foi um Atlético que fez três gols, mas poderia ter feito quatro, cinco, seis gols. Então, assim, eu acho que isso mostra um ponto muito positivo e eu acho que isso mostra um ponto muito negativo. O ponto muito positivo é que eu acho que a gente vai continuar sendo muito forte na Arena da Baixada. Porque na Arena da Baixada é um Atlético mais equilibrado. Na Arena da Baixada não é um Atlético que tem 70% de posse de bola, mas na Arena da Baixada é um Atlético à vontade pra atacar. Na Arena da Baixada é um Atlético mais agressivo pra atacar. Mas óbvio, sendo cauteloso, não correndo tantos riscos. E é o que eu falo, a gente não precisa ser o Manchester City, a gente não precisa ser o time mais ofensivo do mundo, mas a gente precisa não ser o time mais covarde do futebol brasileiro também. E quando você entende que Galo e Atlético Paranense são equipes equilibradas, e você vê 28% de bola do Atlético Paranense, você vê um excesso de covardia. Na Arena da Baixada isso é inaceitável. Então acho que essa é a grande notícia. A gente tem um contexto, mesmo com todo o pensamento cauteloso em excesso dessa comissão técnica, a gente tem um contexto que é um contraponto importante, é um contraste importante. E não pode deixar de ser. A torcida que frequenta a Arena da Baixada, a torcida que está na Arena da Baixada, é dia sim, dia sim, a gente sabe que tem os de sempre lá. A gente fala que não é justo ficar cornetando, a gente tenta sempre pontuar que tem que ser uma torcida participativa positivamente, mas eu acho que também tem que ser uma torcida que cobra uma postura muito específica na Arena da Baixada. Então assim, eu acho que tem questão de confiança, do time se sentir mais confiante na Baixada, do time se sentir mais pronto para competir na Baixada. Como eu falei, esse discurso que ronda nossas cabeças com o Atlético, ele é fortíssimo na Arena da Baixada, e é verdade, mas eu acho que assim, até pelo discurso da comissão técnica, eu acho que o Atlético está começando a duvidar de si próprio. Eu acho que na Arena da Baixada, essa confiança passa a existir naturalmente, sabe? Eu acho que ninguém duvida de si ali na Baixada. Eu acho que os jogadores acreditam mais em si, eu acho que os jogadores se sentem mais à vontade. Então o mental do time, ele é muito mais moldado para vencer do que para se encolher. E quando o Atlético, ele é moldado para vencer, ele pode perder. Obviamente ele pode perder, mas ele está muito mais próximo de ganhar. E tem a notícia ruim, que o Atlético, historicamente, é um time que sofre quando sai de casa, a gente sabe disso, tem vitórias gigantescas quando sai de casa, inclusive essa temporada. Como foi vencer do Inter, como foi vencer do Libertar. Mas como foi o comportamento contra o Libertar? A gente já trocou uma escalação até ofensiva demais, precisou equilibrar. E a partir do momento que equilibrou, o time foi lá, naturalmente fez dois gols. Contra o Inter, novamente entra com uma postura defensiva, e conforme vai botando os jogadores de frente, conforme vai entendendo que tem espaço, o time toma o controle total do jogo, faz um excelente segundo tempo, e ganha a partida. Então, assim, o sentimento que se tem sobre isso, é de ver um Atlético com a fórmula do sucesso na mão. Não que, quando ele for propor jogo, quando ele for mais agressivo, ele vai ganhar todos os jogos possíveis e impossíveis. Isso não está na minha mente. Mas quando ele for se comportar, de uma maneira de 25% de posse de bola, de uma maneira onde não consegue ficar 5 segundos com a bola, é muito mais provável e provavelmente o Atlético vai seguir perdendo os jogos. Provavelmente o Atlético vai seguir tendo momentos muito ruins na temporada. Já foi naquele momento ali contra o CRB, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, agora novamente, contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro. E olha que contra o Bragantino poderia ter vencido, porque até criou para vencer. Se sai aquele gol do Alex Santana ali, eu acho que daria uma força para o time. Mas eu acho que a Baixada tem muita influência no sucesso do Atlético nessa temporada, o sucesso do Atlético na temporada passada, mas eu vejo a Baixada com muita influência nesse tirar o Atlético lá de trás, dar mais coragem ao Atlético, fazer o Atlético atacar mais, por vários fatores. Pelo fator mental, pelo fator torcida, e por isso que eu acho que assim, o único contraponto hoje na temporada para a gente bater na tecla e falar, existe algo que tira o Atlético lá de trás. E não é à toa que são 15 jogos, 13 vitórias e 2 empates. 91% de aproveitamento. Isso deveria falar algo para a torcida do Atlético. Isso deveria ser importante para a comissão técnica do Atlético. Mas parece que é ignorado.